Dança da mãozinha! Dança, a dança da mãozinha E no final vai dar uma gotadinha Dança, a dança da mãozinha E no final vai dar uma gotadinha Olhe pro lado, olhe pro outro Prepare o terreno que a dançada começar Olhe pro lado, olhe pro outro Prepare o terreno que a dançada começar Música Dança, a dança da mãozinha E no final vai dar uma gotadinha Dança, a dança da mãozinha E no final vai dar uma gotadinha Olhe pro lado, olhe pro outro Prepare o terreno que a dançada começar Olhe pro lado, olhe pro outro Prepare o terreno que a dançada começar Ui, todo mundo Olha a mãozinha Música Todo mundo Música Música Vocês entenderam? Aumenta esse samba duro Música Música Um pouquinho mais rápido Samba Música 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 Um pouquinho mais rápido Heavy Samba Música Música Valeu galera Música Música Música